Curso de Desenvolvimento de Games com Unreal Engine 5 da Rio 3D Studios No curso você vai aprender a criar cutscenes fotorrealistas e não é necessário saber programar Link na descrição E aí turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo galera, a gente já está analisando os preços do PS4 já na segunda semana de janeiro Vamos ver se baixou o preço, se manteve o mesmo Lembrando galera, que a gente estava tendo o PS4 custando na casa de R$ 2.999 A gente teve uma redução aí, na verdade a redução foi só na Americanas Que o PS4 caiu um pouquinho E hoje a gente vai estar olhando aí os preços na Americanas e em outros magazines Antes de mais nada galera, eu queria pedir o seu like aí se possível Deixa aí o seu like, estou sempre trazendo conteúdo aqui de PS4, promoções Se você não está inscrito no canal, se inscreva Para você não perder nenhuma promoção e bora para o vídeo É galera, o PS4 aí, a gente continua na nossa jornada aí em 2023 Tentando achar um PS4 barato aí para vocês Já tem o PS5 aí no mercado, né Um próximo PS5 Slim aí também já chegando A gente não sabe se o preço que vai vir esse PS5 Slim Acredita-se que esse novo PS5 Slim venha mais barato, né galera Então, se você tem uma boa grana aí, segura um pouco aí a grana Pelo menos até o final do ano, se você não está tão desesperado aí de ter um console E por enquanto a gente vai dando uma olhada aí nos preços do PS4 Que está bem mais barato que o PS5 atualmente, né Que chega na casa de R$ 5.000 às vezes, né R$ 5.000 de R$ 4.500 para cima Então, bora estar olhando aí os preços do PS4 já na segunda semana de janeiro Então galera, eu estou aqui no Google, né A gente vê que o Submarino e Americanas estabeleceram como novo teto Esse valor, né, de R$ 2.749, né Para o PS4 Ainda é um preço bastante alto, mas é melhor do que R$ 3.000, né galera Que outros magazines, né Como o Magazine Luiza aqui está cobrando R$ 3.734, né As Casas Bahia também a R$ 2.999 Preços absurdos para o PS4, né Lembrando que o PS4 é de uma geração já anterior, né pessoal A gente já está aí com o PS5 Então, eles estão cobrando um preço aqui full de PS4 E no auge do PS4 ele custava R$ 3.000, né Então é um absurdo A gente teve redução de impostos, né Que agora o governo, não sei, está querendo aumentar novamente o imposto Então mesmo com redução de impostos Mesmo com tudo, dólar estável, né Por enquanto A gente teve aí uma notícia aí que Americanas ontem perdeu 70% de valor de mercado na Bolsa de Valores Isso preocupa a gente um pouco A gente só espera que esse preço aí não influencie A gente espera que essa Essa instabilidade aí na Americanas não influencie nos preços, né Que eles estão reduzindo o preço aqui aos poucos, né A gente espera que esse preço caia aqui para R$ 2.000,00 ou R$ 1.800,00 Que era o preço justo, né, do PS4, né O preço original do PS4 é R$ 1.800,00 Não é esse valor absurdo que a gente tem de mais de R$ 2.000,00 Às vezes R$ 3.000,00 Então a gente espera aí que o PS4 chegue num preço barato Então, está aqui, ó Esse PS4 está no Submarino Americanas, é o mesmo dono, né Eu já trouxe essa promoção aqui Não é uma promoção, é um novo teto A gente espera que eles façam uma promoção agora Reduzindo mais o preço ainda Ó, a vista, ele continua bem caro, né galera R$ 2.999,00 Desculpa, pagando parcelado aqui Ele continua bastante caro Uma vez no cartão de crédito Ele sai a R$ 2.749,00 Ou seja, a vista, ele sai a esse valor, né Que a gente tem Mas comprando parcelado, ele sai mais caro Eu não sei, será que ele sai mais caro? Eu não sei se eu estou olhando aqui, ó Vamos ver, mais forma de pagamento Ó, duas vezes É, sai mais caro aqui, ó Pagando parcelado, ele sai R$ 2.999,00 Mas, pelo menos, é uma redução de preço, né Pessoal, a gente tem uma redução aqui de R$ 2.749,00 A gente espera que o PS4 caia ainda mais, né Vamos ver o que que 2023 espera Nos espera, né E a gente espera aí que o PS5 Slim Esse novo PS5 que vai chegar agora Venha mais barato E ajuda a baratear também o preço dos consoles antigos Tanto do PS5 aí Com leitor de disco, né E o próprio PS4 em si Então, pessoal, esse era o vídeo que eu tinha pra trazer pra vocês hoje Se possível, já deixa aí o seu like Se inscreve aí no canal Que assim que surgir alguma promoção relâmpago Eu vou ser o primeiro a trazer aqui pra vocês Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Valeu, até mais Fui! 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 Obrigado.